E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. A prisão de Guido Mantega se deve ao fato de que a Força Tarefa conseguiu juntar a propina a quem recebeu a propina. Por quê? O Eike Batista contou, e nós vimos aqui, que recebeu a cobrança de uma propina de 2 milhões de dólares do Guido Mantega na sede do Ministério da Fazenda da República do Brasil. E o casal João Santana está fazendo uma delação premiada, é o receptador dessa propina, então foi feita essa ligação. Então o Guido Mantega não foi preso porque inventou as pedaladas fiscais para burlar as contas públicas, provocando 12 milhões de desempregados, inflação de dois dígitos e outras desgraças dessa crise. Ele não foi preso também por ter administrado, durante a sua passagem pelo Ministério da Fazenda, uma tal de uma nova ordem política e econômica sobre Lula e sobre Dilma, que gerou essa crise. Ele também não foi preso pelo seu servilismo ao Lula e à Dilma. O Guido Mantega, que é assessor de economia do Lula e do PT desde o século passado, é tão servil que foi dimitido pela imprensa e ainda ficou até o fim para ser substituído no Ministério da Fazenda por um adversário, um coxinha, funcionário de grandes bancos. Pois é, o Guido Mantega foi preso porque a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o juiz Sérgio Moro acharam que ele tem muito a responder sobre um esquema que envolvia o Ministério da Fazenda em roubo. Na Petrobras, cujo conselho de administração ele presidiu, no BNDES, que ele também presidiu e em toda essa organização criminosa que funcionou no Brasil e ainda tem aí seus resquícios no governo Temer. Agora, por que ele foi solto? Ele foi solto, a prisão não me surpreendeu, a libertação sim, mas quem me surpreendeu foi o juiz Sérgio Moro, que esvaziou toda essa conversa mole aí de desumanidade e ficou só com o papo furado da ilegalidade da prisão. O juiz Sérgio Moro, até para minha surpresa, mostrou que é ao mesmo tempo, então, magnânimo e maquiavélico. Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto, em Té!